E aí, triplantes do Nave, tudo bem? Nesse vídeo do curso Anestesial Básico, nós vamos continuar falando sobre medicação pré-anestésica, mas agora sobre os agonistas alfa-2 adrenérgicos. Quem não assistiu o primeiro vídeo, que nós falamos sobre as funções de MPA, os benzodiazepínicos e os fenotiazínicos, sugira assistir depois, ok? Bom, mas antes da gente falar sobre os agonistas alfa-2 adrenérgicos, a gente tem que falar sobre um outro grupo, que antigamente era muito utilizado na MPA, mas hoje praticamente não é mais, que são os anticolinérgicos. Vocês vão entender porquê depois. Anticolinérgicos O grupo dos anticolinérgicos é formado por basicamente três medicamentos. A atropina, a iocina e o glicopirrolato, que por hora é indisponível no Brasil. Por que esse grupo era muito utilizado antigamente, há 30, 40 anos atrás? Porque basicamente a xilazina, o tilpental e o éter eram a base da anestesia na época. E todos esses medicamentos promovem aumento de salivação e bradicardia. E por esse motivo, então, era muito comum o pessoal fazer atropina na MPA. Como a gente pode ver no mecanismo de ação dos anticolinérgicos, eles são bloqueadores competitivos da cetilcolina nos receptores muscarínicos. Assim, a inibição do sistema parasimpático, fazendo com que o sistema simpático se sobressaia. Nesse caso, nós vamos ter todos os efeitos adrenérgicos, como taquicardia, diminuição de salivação, midríase, broncodilatação e diminuição de motilidade intestinal. Bom, como eu falei pra vocês, os principais efeitos que o pessoal buscava com o uso da atropina era a taquicardia, pra compensar a bradicardia dos medicamentos falados, e também diminuição de salivação. Vale lembrar que os anticolinérgicos não diminuem a salivação em si. Na verdade, eles diminuem a porção hídrica da saliva. E a saliva fica um pouco mais viscosa. Atualmente, nós não temos a mínima necessidade de utilizar anticolinérgico. A gente vai ver isso mais pra frente. Principalmente porque hoje nós temos medicamentos muito melhores. Então, raríssimas as vezes que nós vamos utilizar anticolinérgico na MPA. Talvez pra pacientes já bradicárdicos, como por exemplo hipotiroideu, ou talvez alguma cirurgia de pescoço, que vai ter alguma possibilidade de estimulação do vago. Mas eu realmente não recomendo fazer atropina na MPA. Esse grupo tem importância lá na emergência, quando a gente quer, por exemplo, reverter a bradicardia de um animal durante o procedimento cirúrgico. Aí tudo bem. A gente não pode esquecer que os anticolinérgicos devem ser utilizados com muita, muita, muita cautela em grandes animais. Por quê? Eles diminuem a motilidade intestinal. Então, por exemplo, a atropina deve ser feita em ruminantes, em equídeos, apenas em último caso. Se tiver que fazer, é melhor escolher a escopolamina, que tem um efeito interessante na frequência cardíaca, e o impacto no sistema digestório é um pouco menor do que a atropina. Caso seja necessário utilizar a atropina em pequenos animais, a dose é de 003 a 005 mg quilo, e pode ser feita por via intravenosa ou intramuscular. O período de latência é de no máximo 1 minuto, e o efeito pode perdurar por até 30 minutos. No caso dos grandes animais, nós optamos por fazer escopolamina. A dose é de 001 a 002 mg quilo, também por via intramuscular ou intravenosa. O período de latência é o mesmo, mas o efeito pode perdurar por até 90 minutos. Um negócio interessante é que, às vezes, a gente pega a bradicardia ali, moderada, não tão intensa, e aí a gente resolve fazer metade da dose de atropina só para melhorar um pouco a frequência cardíaca. E acontece o inverso. Acontece bradicardia. Piora a situação. Como é que é o negócio? Bom, acredita-se que isso deva ser por uma inibição da recaptação de acetilcolina. Então aumenta a acetilcolina na fenda sináptica, dando bradicardia. No caso, é só fazer metade da dose, e aí vai acabar fazendo a dose inteira, né? E aí a gente vai ter o efeito de taquicardia. Vale lembrar que os anticolinérgicos têm um efeito praticamente nulo na pressão arterial. Esse grupo possui um antagonista, que é a neostigmina. O que ela faz? A neostigmina bloqueia a acetilcolinesterase, que é a enzima que quebra a acetilcolina. Então vai ficar mais acetilcolina na fenda, mobilizando a atropina do receptor, e vai fazer o efeito. A dose da neostigmina é 0,05 mg quilo, e também pode ser feita por via intravenosa ou intramuscular. Agonistas alfa-2 adrenérgicos. Os agonistas alfa-2 adrenérgicos merecem um destaque especial, porque é um grupo extremamente versátil. A gente vai ver que eles são utilizados para várias coisas. Mas em relação ao MPA, eles são importantes porque promovem sedação intensa e também analgesia. Os principais alfa-2 utilizados na veterinária são a xilazina, a romifidina, a detomidina e a dexmedetomidina. A gente também tem a clonidina e a medetomidina, mas elas são menos utilizadas. Como o próprio nome diz, eles são agonistas de receptores alfa-2. Então eles vão atuar no receptor alfa-2 e vão desencadear o efeito desse receptor. É aí que está a parte excelente, mas está a bomba junto. Bom, o mecanismo de ação dos agonistas alfa-2 adrenérgicos, aparentemente, é fácil de entender. Para entender um pouco melhor também, nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de receptores alfa. Os alfa-1 e alfa-2. Geralmente, os receptores alfa-1 são pós-sinápticos e os receptores alfa-2 pré-sinápticos. Existem alguns receptores alfa-2 pós-sinápticos, mas são bem poucos e geralmente estão nas veias. Então, como a gente pode ver nessa figura, tanto a norepinefrina quanto os agonistas alfa-2 adrenérgicos vão atuar no receptor alfa-2 pré-sináptico. Quando esse receptor é estimulado, ele desencadeia um feedback negativo, fazendo com que haja menor liberação de norepinefrina na fenda. Esse mecanismo desencadeia um monte de efeitos diferentes de acordo com o local de ação. Então vamos lá, vamos começar a falar dos efeitos bons. A ativação dos alfa-2 no cérebro, mais precisamente no locus ceruleus, promove sedação intensa. A analgesia é obtida pela ativação dos alfa-2 na medula espinhal e também ao intenso mio-relaxamento. Bom, aí vem a parte que pode não ser tão interessante assim. Os agonistas alfa-2 se diferenciam basicamente pela seletividade ao receptor alfa-2. Então, o menos seletivo é a xilazina, que atua em 160 receptores alfa-2 para um alfa-1. Depois nós temos a detomidina, que atua em 260 para um, a romifidina, 340 para um, e por fim a medetomidina e a dexmedetomidina, que atuam em 1620 receptores alfa-2 para um alfa-1. Como a gente está vendo na figura de novo, nós temos receptores alfa-1, que estão na pós-sinapse, e são eles que vão dar o problema para a gente. A ativação do receptor alfa-1 vai desencadear a hipertensão, então ocorre aumento de resistência vascular periférica. Essa resistência vascular periférica aumentada vai estimular o nervo vago, diminuindo a frequência cardíaca, na tentativa de compensar a fisiologia cardiovascular. Então o negócio já está tenso, porque nós estamos com um paciente em bradicardia e hipertensão. Mas o negócio vai ficar pior, porque a hipertensão é inicial, depois vai diminuindo. O problema é que a frequência cardíaca não aumenta, tentando compensar esse efeito. Então, dependendo do medicamento, em algum momento nós vamos ter bradicardia e hipotensão. Então vocês imaginam o que pode acontecer com o débito cardíaco. Esse efeito é mais intenso com os medicamentos menos seletivos, como a xilazina, por exemplo. Ah, Adriano, mas eu já vi um monte de gente fazer atropina antes do agonista alfa-2 para diminuir esse impacto. É, realmente você tem razão. Se a gente fizer o anticolinérgico antes, a gente consegue diminuir um pouco esse impacto. É uma cilada, viu? Só que não, meu velho. Bom, por que o pessoal tem mania de fazer anticolinérgico antes do agonista alfa-2 adrenérgico? Porque eles, teoricamente, vão anular aquele efeito de bradicardia reflexa frente à hipertensão. Então, o impacto, teoricamente, vai ser menor. Porém, estudos recentes têm demonstrado que é pior ainda a gente fazer anticolinérgico antes do agonista alfa-2 adrenérgico. Como a gente pode ver nesse trabalho, foi verificado que quando a gente faz o anticolinérgico antes do agonista alfa-2 adrenérgico, a resistência vascular periférica aumenta muito mais ainda. Então, nesse caso, nós vamos ter um animal com hipertensão elevadíssima e taquicardia. A gente não pode esquecer que o coração, ele se nutre de sangue na diástole. Ou seja, quanto mais rapidamente bate, menor a oxigenação do miocárdio. Então, quando a gente faz um anticolinérgico previamente ao agonista alfa-2 adrenérgico, nós estamos promovendo uma alteração gigantesca no sistema cardiovascular. Bom, então não preciso falar pra vocês que o uso de agonistas alfa-2 adrenérgicos em paciente cardiopata é praticamente eutanásia. Ah, mas e hipotenso? Bom, a gente não tem tempo pra discutir todas as possibilidades e efeitos dos agonistas alfa-2 adrenérgicos em cada paciente especificamente. Mas eles podem ser interessantes em alguns pacientes. E geralmente aqueles pacientes em hipotensão. Mas a gente tem que entender que quando ocorre aumento da resistência vascular periférica, nós não estamos nutrindo aquela região de sangue, e sim o vaso está menor a ponto de aumentar a pressão arterial. Mas essa pressão arterial é fake, porque ela não está nutrindo os tecidos periféricos. Então, os agonistas alfa-2 adrenérgicos, eles não devem ser a primeira opção de medicamento para aumentar a pressão arterial. Além desses efeitos, ainda temos mais dois interessantes. Um é a inibição da formação do hormônio antidiurético, com isso o animal urina mais. O outro é o efeito hiperglicemiante, porque nós temos receptores alfa-2 nas células beta do pâncreas. Com isso, a inibição da liberação de insulina. Bom, diante de tudo isso, a gente tem que ponderar quando utilizar ou não os agonistas alfa-2 adrenérgicos. Em relação a MPA, a dose de xilazina é de 0,5 a 1 mg quilo, por via intramuscular ou intravenosa, em cavalos e em pequenos animais. Já em ruminantes, essa dose pode ser até 10 vezes menor. O uso da romifidina é liberado apenas em equínos, e a dose é de 40 a 80 microgramas por quilo por via intravenosa. O mesmo vale para a detomidina, e a dose é de 10 a 20 microgramas quilo por via intramuscular ou intravenosa. A dose de dexmedetomidina é utilizada em pequenos animais entre 2 e 10 microgramas por quilo, por via intramuscular ou intravenosa, e em equínos entre 2,5 e 5 microgramas quilo por via intravenosa. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a analgesia promovida pela detomidina é melhor do que a da xilazina, e, consequentemente, a da dex é melhor do que a da detomidina. Bom, como eu falei para vocês, os agonistas alfa-2 adrenérgicos são extremamente versáteis, então a gente não usa só na MPA. Hoje é comum a gente usar agonista alfa-2 adrenérgico tanto no trans quanto no pós-operatório. Então, rapidamente abordando a infusão contínua de agonistas alfa-2 adrenérgicos, a gente pode ver que em equínos utiliza-se infusões de xilazina, ou de romifidina, ou de detomidina, ou de dexmedetomidina. Em pequenos animais, é mais usual hoje a infusão de dexmedetomidina. Uma coisa legal desse grupo é que eles têm reversores, e isso dá mais segurança para a gente. Basicamente, nós temos a ioimbina e o atipamezole. O atipamezole é melhor, porque ele é mais específico para receptores alfa-2. A dose de ioimbina é de 0,05 a 0,2 mg quilo, por via intramuscular ou intravenosa, e do atipamezole, de 0,1 a 0,3 mg quilo. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que os anticolinérgicos promovem principalmente taquicardia, e eles não devem ser utilizados na MPA. Os agonistas alfa-2 adrenérgicos compõem um dos principais grupos utilizados na MPA, principalmente porque eles promovem sedação e analgesia. Porém, nós temos que lembrar que há um impacto considerável no sistema cardiovascular, e isso deve ser considerado. Bom pessoal, como de costume, eu vou deixar o material aqui, uns links na descrição, para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. E antes de ir embora, não se esqueçam de dar o like, de compartilhar e também de se inscrever no nosso canal, ok? Um abraço e até mais! Agora a gente vai fazer aquela zoeira, né? Faguei, já tá bom. Isso deve ser... Uma goste da f... Vamos lá que eu acho que agora vai dar. Eu vou fazer de novo tudo. Hit! Eu vou fazer de novo tudo.